Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant reais para pagar apenas 1.493 em quatro células de 100 amperes hora utilizando esse cupom que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e aqui na lateral o cupom que você vai clicar no link no comentário fixado e na descrição do vídeo na hora que clicar em comprar você vai digitar B-R-A-E 5 Brae 5 e você vai ganhar um super desconto de mais 240 reais então você vai conseguir comprar quatro células por 1493 pode variar uns centavozinhos para cima para baixo frete grátis stock no Brasil o dólar despencou esses dias e ainda você tem os cupons do Mega Saldão do Aliexpress aqui no canal além dessa super promoção você vai encontrar outras vou deixar todas listadas tanto das células classe A quanto das baterias montadas as novas baterias montadas com BMS JK interna com Bluetooth você vai pegar o celular e acessar pelo aplicativo fazendo toda configuração dessa bateria do jeitinho que você quer sem contar mais uma novidade tem um módulo de balanceamento que ajuda no paralelismo de baterias vou mostrar para vocês esse recurso em breve quando a minha chegar já pedi a 24 volts 100 amperes nova e da Kimbo com JK BMS inclusa e para você que vai montar seu pack aproveita nessa promoção também tem BMS JK da Kimbo com estoque no Brasil super barato também utilize os cupons desconto essa é né plantão precisava avisar para vocês confiram aí todas as promoções na descrição do vídeo e no comentário fixado não deixe de colocar o cupom desconto para baixar mais ainda lembrando que aqui no canal nós já testamos todas as células da Kimbo tanto com a sonda EBC a 20 com a toche verificamos aí a e a qualidade das células graficamente células novas classe a